vocês são demais vocês fizeram o top pet atingir a incrível marca de 800 mil seguidores eu estou perfeita hoje eu vim numa empolgação para gravar vídeo para vocês hoje eu tava afim de falar hoje eu tava afim de estar garelar aqui na frente da câmera aí eu levei um balde de água fria tão grande tão grande quando eu abrir escutador eu levei um strike de direitos autorais aqui no canal só lembra daquele vídeo que eu gravei do mastim tibetano do canal da girl with a dog hoje agora chegou uma mensagem no meu celular eu fiquei apreensiva falei que será que é isso né coisa boa que não deve ser porque chegou com um sinal bem vermelhinho aí eu vim aqui e vi que eu levei o meu primeiro strike por violação do canal e dizendo que ela não quer mais que vincule esse vídeo porque os direitos autorais das imagens é do canal dela eu falar uma coisa para vocês eu já gravei vídeos tão polêmicos aqui no canal para você e eu nunca levei é um por violação de imagem não é esse meu intuito de desabilizar ninguém é que realmente essas raças mastim tibetano eu não consigo atender elas aqui no brasil e aí eu tenho que ficar pegando é informação do pessoal que faz esse trabalho lá de fora para trazer informações aqui para vocês também eu passei uma informação naquele vídeo super importante de analisar bem a pelagem antes para ver se vai ser toro para ver se vai ter como desembolar e não ficar cansando cachorro do jeito como foi feito dado banho e depois ter que tosar tudo de novo secou foram mais de cinco horas de serviço e eu passei essa informação para vocês aqui na melhor das boas intenções mas eu não esperava realmente que um vídeo de mais de 11 mil visualizações fosse incomodar tanto porque primeiro que eu sou de outro país eu não sou concorrente direta viu muito pelo contrário segundo porque nós estamos no mesmo ramo se ela quisesse pegar qualquer imagem e colocar no canal dela eu não iria me opor assim como eu não me oponho aos diversos canais que vem aqui pegam os vídeos do top pet e fazem react em cima e e as inúmeras repostagens e duetos que a gente tem muito pelo contrário a minha cabeça é de que poxa se você já está mostrando seu trabalho trabalho para levar ele mais longe isso significa que você quer ser visto então se as outras pessoas estão compartilhando estão fazendo conteúdo em cima do seu conteúdo eu fui zonjeada com isso eu fiquei muito chateada realmente tô surpresa de do tiro ter vindo dessa direção aqui mas é eu ia fazer o segundo vídeo falando mais sobre o mastim que foi resgatado que eu achei uma história muito bonita mas infelizmente eu não vou poder porque eu não tô disposta a levar o segundo cartão amarelo no meu canal e se eu levar o terceiro eu perco o canal infelizmente eu não vou fazer mais react em cima desse canal aqui da girl with the dog se vocês souberem de algum canal é estrangeiro que atendam raças que eu não consigo atender que não são comuns aqui no brasil e for pra trazer alguma coisa nova pra vocês alguma coisa é construtiva para todos vocês do banho tosse me acompanham sabe de algum canal que não fica dando strike aí nos outros canais que fazem react vocês me mandem coloca aqui nos comentários que eu vou ler mas eu não quero levar esse vídeo aqui num clima muito chato então eu vou trazer aqui os vídeos que vocês me mandaram no instagram do top pet e eles são bem engraçadinhos eu espero levar um pouco de alegria pra você e só pra terminar esse assunto eu acho assim minha opinião tá você tá no youtube é as pessoas que pegaram esses meus vídeos tiveram muitas visualizações fizeram conteúdo em cima eu não pedi direitos autorais apesar delas terem pego o meu vídeo do início até o final erraram meu nome erraram a minha profissão eu não me importo tá é porque a minha mensagem está sendo levada para mais pessoas eu não gosto de atitudes como essa é como eu sempre digo isso daqui é legal é perfeitamente legal mas não é moral porque na minha visão não tô fazendo nada de errado que ela pedisse a monetização pra ela mas não me desse um belo do strike vamos lá que a gente tem que sempre olhar pra frente aprender com os erros e seguir em frente e separar as pessoas que você lida e que você mostra e tá tudo certo deixa eu colocar aqui os vídeos já separei o que você está fazendo 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 esse aqui não é nem um pouco discreto né ele faz e mostra o que está fazendo O.C.E. que é a bolaividade E.M.E. E.F. O que é a vida? Ele foi desmanchando Esse vídeo aqui realmente foi muito bom de se ver Será que ele tá procurando pulga? Tamanho do boi Caiu o violão, acabou, hein? Tem duas crianças aqui na sala Aí entra um boi Aí as crianças somem Aí as crianças somem da sala Agora, tem um cachorro na internet Mas ele é um cachorrinho deficiente Eu vou mostrar aqui o carinho A dedicação E a dignidade com a qual Esse cachorro é criado Ele é animado até demais O nome dele é Perninha É muito bom você ver Um cachorrinho sendo tão bem tratado E não é só ele não Tem muitos outros por aí Eu sempre costumo falar pros meus clientes assim Aquele cachorro Deficiente Com três pernas Cego É o que você mais vai se apegar Não adianta Minha avó e minha mãe falaram que eu ia passear E eu falei Ferrou É vete Mas uma coisa estranha aconteceu Levaram o meu carrinho Eu não preciso dele pra tomar vacina, né gente? Do nada, comecei a ver um monte de gente E um monte de loja Eu tava no shopping E esse é o quadro batendo perninhas Por aí Essa foi a primeira loja que entramos E na mesma rodinha que eu entrei Eu já saí Ou lugar pra ter tanta coisa cara junta, viu? Com todo o meu charme E com a minha bermudinha pescando siri Já conquistei uma tia Fui de americanas Não gostei Tem muita tentação pra um cachorro Que não pode comer chocolate Olha que lençol de pato do Pato da onde? Minha avó me mostrou um lençol de dragão Mas eu prefiro um lençol de mil fios Convenhamos, não fui resgatado pra isso, né? Eu sou rico Mas uma tia se rendendo aos meus encantos Encontrei dois amigos que também estavam passeando Quis ser discreto, mas tive que perguntar Aê, de quem anda o seu carrinho? Uma tia me reconheceu e até chorou quando me viu Cheiroso também Na hora de ir embora Deu a louca na minha mãe Ela me botou no elevador com a minha avó E saiu correndo pra ver quem ia chegar primeiro Andiantou de nada, porque chegamos juntos Eu tava pleno E ela ficou toda ofegante Passou vergonha E ainda podia ter dado de cara no chão Tive que tirar minha bermudinha no caminho de casa Porque me deu dor de barriga Quem nunca, né? Falamos com o meu amigo Abel O gatinho do zilador Mas eu sei que ele é o dono do condomínio Já paguei o IPT UB Deixa em paz Fui de berço Até o próximo Batendo Perninhas Por aí E agora eu vou terminar com um vídeo lá do Top Pet Que fizeram dueto comigo E eu agradeço muito a todos vocês que fizerem dueto Que levaram o meu trabalho mais longe Eu prometo que eu não vou dar strike em ninguém Tá bom? Parece que essa raça tá extinção no nosso país Então quando aparece um exemplar de qualquer espelho A gente fica boba Igual quando encontra um artista na rua Aí você fala assim Posso tirar uma selfie? Aí às vezes o artista com aquela cara de bunda Fala assim Não Aí você com aquela carinha toda surpresa Vira e fala assim É o quê? Aí seu namorado lá já puxa você e fala Vambora amor Aponta a câmera Finge que ele deixou e check Eu vou chamar esse cachorrinho aqui de senhor Wilson Porque pra mim ele tem cara desse nome O que eu mais acho legal nessa raça São as orelhas Esse aqui é o dumbo dos cachorros Orelha maior do que o cocker Eu só vim e passei round E com todo o charme dessas orelhas Vem as obrigações também Eles tem muito otite Por elas serem pra baixo e bem abafadas Você tem que ficar limpando periodicamente E em hipótese nenhuma Pode deixar cair água aí dentro Se você gosta de colocar o pet na janela do carro Pra ele ir tomando vento na cara Também não faça isso O vento encana, entra no conduto auditivo E pode dar probleminha Eu tive dois cockers Um preto e um caramelo no passado Os dois se davam muito bem Até que eles começaram a brigar E nunca mais conseguiram ficar junto No mesmo ambiente Eu brinco que cocker é do signo de câncer Porque eles são muito dramáticos Pelas imagens aqui Dá pra ver que eles são muito carinhosos Mas experimenta sair de perto Você começa a chorar E eles guardam rancor, viu? Se você tá pensando em comprar um cocker E deixar ele o dia inteiro sozinho E se você acha que a mulher é rancorosa É porque você não viu o rancor do cocker Eu duvido você falar uma raça mais carente aqui nos comentários Não pode falar mulher, hein? Esse daqui é o Jefferson Lá do perfil da Aizu Ele tem uma pet shop também Não esperava Vou ver ainda se eu vou excluir ou não Os outros vídeos que eu fiz react Do canal da Girl Porque agora eu realmente tô Meio assim Ai, vai que ela dá nos outros vídeos Que eu fiz também E vai que eu acabo perdendo o canal Por conta de react A primeira coisa que eles fazem com o canal Que toma um strike desse É diminuir a entrega do conteúdo Então eu posso contar que Pros próximos meses O meu conteúdo Ele não vai ter o mesmo alcance Dos meses passados Continue mandando esses vídeos maravilhosos pra mim Desde julho tá aí A criançada tá de férias Eu sei, minha criança também tá de férias Eu sei que vocês estão com o cabelo desse tamanho aqui Mas é tão gostoso dormir mais tarde no friozinho, né?